amiguinhos youtube tudo bem com vocês é hoje fazer um videozinho rapidinho aqui é porque eu passei por essa emergência vim aqui eu acredito também que vai ajudar vocês aí em alguma situação certo é deixa eu falar hoje é um dia de domingo eu não consigo comprar um carregador certo é e o que acontece acontece eu vou fazer uma gambiarra aqui do carregador bastante simples porque eu quero ele só pra carregar o celular não quero ele pra é para transferir dados né então é bastante simples e eu vou ensinar vocês vou fazer aqui vai também ajudando e vai estar ajudando outras pessoas certo se esse vídeo vai ajudar alguns colegas aí já estou bastante satisfeito certo porque isso aqui está me ajudando vamos lá é bastante simples tem um monte de cabo aqui certo não utilizado tudo vai ver até um pouco mais enferrujado mas ele vai quebrar meu galho certo mas antes eu vou explicar para vocês aqui como é que vamos lá é uma porta usb eu tenho uma uma placa aqui de notebook vocês notem que esse aqui é uma porta usb certo está tudo enferrujado aqui mas é uma porta usb e nós que tem quatro pinos certo esse pino que tem um pontinho aqui ele é o positivo ele vem direto para o positivo desse capacitor e o último veio aqui uma parte azul que vai direto para esses dois solda aqui que é o terra ou seja o primeiro ataque é o dispositivo os dois do meio são dados né transferência de dados e o do cantinho aqui o último aqui é o terra tranquilo nessas placas também tem uma placa aqui de pc também é note aqui tem duas usb até note aqui que ela tem quatro pino aqui mas quatro pino embaixo esses outros também que são soldas mas note aqui que são quatro pinos aqui certo não sei se dá para ver direitinho quatro pinos aqui quatro lá certo vocês qualquer usb que a gente pega pegar um outro aqui ó qualquer um que a gente pegue essa porque tem um negocinho amarelo certo note aí que tem quatro pinos tá vendo quatro pinos ou seja então todos os usb ela tem quatro pinos geralmente segue um padrão sendo como expliquei aqui nessa plaquinha sendo um dos cantos o negativo negativo positivo nessas plaquinha nesse cabo usb segue também o mesmo procedimento certo eu para adiantar já cortei esse aqui e veja que ele tem quatro cabos certo são talvez consigo focar aqui direitinho é um vermelho e um preto certo vermelho positivo e o preto negativo sobra o verde e o branco ou seja se o branco e o verde são dados o a gente vai utilizar esses dois que nós queremos só fazer o carregador só para carregar então é o preto e o vermelho beleza se a gente pegar aqui até adiantei também um outro cabo aqui ele ele segue que vocês pegam um cabo diferente pode vocês também ter problema então vocês veem aqui ó que a gente tem o azul mas tem o branco o vermelho e o preto só não tem o verde verde mas tem o azul vocês segue o mesmo procedimento tranquilo então o azul é como se fosse o verde e pronto beleza eu já abri um cabo aqui para mostrar para vocês ó faz aquilo aqui mostrei para vocês nesse conector é o conector que dá mais problema certo pessoal porque porque esse outro cabo que vocês colocam ele no carregador ele fica firme lá é difícil dar problema se der problema vocês vem faz isso que nem eu corta um pedacinho desse e emenda no cabo e não tem que fez com essa entrada boa certo e essa entrada tiver ruim para o contrário deixa esse ponta tipo assim e lá no final corta escolhe essas ponta e cola nesse nesse aqui tranquilo esse aqui também que eu pegar um aqui ó certo são quatro pinos também beleza são quatro pinos lembrando que o dois do meio são dados a gente pega aqui tá com uma colinha meio de cima deixa eu ver aqui dá para ver mas se você prestar atenção o da ponta aqui é preto o da outra ponta é vermelho os dois do meio que é o verde e o branco tá com uma bichinha aqui não sei que eu não consigo focar direitinho mas o que nós não precisar só são esses dois do lado ok que é o vermelho e o preto tranquilo então se essa ponta aqui tiver boa a gente só corta lá no final e gruda isso aqui lá que é bem simples você vê aqui se a gente vou pegar aqui um deixa eu ver aqui uma outra ponta aqui só um instante deixa eu ver se tem essa aqui mesmo vamos dizer que seja essa então vou só pegar aqui e grudar o vermelho no vermelho o preto no preto beleza porque eu só precisar para carregar de urgência só isso eu quiser um carregador melhor de dados tem que comprar um outro ou até dá para utilizar se as ponta tiver boa só colocar o branco no branco certo e o verde no azul aqui pronto tranquilo então a idéia é essa pessoal certo eu vou montar aqui e eu volto já é mostrando para vocês como é que ficou aqui certo e eu não sei como é que eu fazer que eu só tenho um só tô com o meu celular aqui os outros não estão lá embaixo mas certo então se tem um carregador desse também a ponta se você tá com problema corta usa os dois fiozinho preto e vermelho ok certo pessoal eu já fiz o meu cabo aqui e deixa eu ver aqui onde é que ele anda aqui é de bastante que é de bastante ajuda certo isso ajuda demais pessoal porque você tá você não tá aqui eu só tenho dois fiozinho praticamente certo preto você você pode pegar pessoal e tiver algum fio diferente vocês sempre utiliza o vermelho preto como como as cores de de força certo como as cores para colocar a força se não funcionar vocês têm troca por outro mas não é aconselhável não certo então a ideia aqui ajudar e não prejudicar então cuidado não ligar o fio errado e vocês acabaram danificando o celular de vocês ou o carregador certo então use do jeito que eu tô explicando aqui certo branco no branco preto branco branco preto no preto vermelho vermelho certo verde no verde ok se é só para carregar usa o vermelho preto ok que são os terra tranquilo então siga esse procedimento não vamos fazer errado aí depois danifica o o carregador de vocês o celular de vocês certo então olhem lá ó beleza ó o preto no final e lá no outro final tem se focar aqui tem muita coisa certo ó o preto tá numa ponta e o vermelho tá na outra certo e o verde o branco tá no meio certo certo então preste atenção nisso aí não vão ligar o preto o verde ou branco nas pontas da nem do esse aqui da usb nem da da mini usb zinho aqui viu porque senão vai dar problema beleza pessoal a ideia é ter ajudado explicado para vocês como funciona porta usb e como fazer um carregador assim de urgência de repente como eu falei vocês estão um sítio aí ou tá em casa um final de semana um feriado alguma coisa desse tipo tá ou então tá duro aí não consegue comprar um celular então engembra um aí inventa um beleza espero ter ajudado para vocês aí alguma coisa beleza um abração aí até a próxima galera aí eu não tô nem esquecendo de mostrar vocês aqui rapaz eu dou bicho funcionando ok olha ó cantinho aqui certo da bateria carregando aqui certo pois preto com preto vermelho com vermelho veja que o verde e o e o branco estão desligado ok tranquilo mostrar aqui também ó esse consigo mostrar aqui você vê aqui direitinho a cor dos fios certo ver que o vermelho tá numa ponta o branco o branco e o verde no meio e o preto na outra ponta certo eu utilizei já esse outro cabo aqui para ficar melhor para vocês verem as cores beleza então é simples se aqui tiver com problema corta aqui bota outra pontinha nova gambiarra assim pessoal mas pelo menos não fica sem carregar beleza aí tá aí o carregador já carregando meu gambiarra daqui certo conectado aqui mas já carregando certo show de bola tranquilo espero ter ajudado vocês aí e agora eu vou mesmo agora eu vou que vou valeu amigo um abraço aí até o próximo tudo de bom